Na última segunda-feira foi realizada a solenidade de posse da juíza criminal Ana Helena Purcell, que assumiu a terceira vara instalada no Fórum da Comarca de Nova Mutum. Espero desenvolver um bom trabalho e quero vir para somar forças a todos os poderes, as instituições, as polícias, aos colegas, ao Ministério Público, Defensoria, colocar meu compromisso aqui de dar o meu melhor, aplicando a justiça da melhor forma dentro da lei e sem esquecer o aspecto humano envolvido em cada caso. O juiz Cássio Leite de Barros Neto, diretor do Fórum de Nova Mutum, falou da celeridade que os processos vão ter com a instalação da terceira vara. A necessidade é primeiramente você ter um juiz só para o criminal, o que é muito importante para você equalizar todos os problemas, fica uma coisa mais especializada, uma melhora no trato da jurisdição e uma diminuição da criminalidade, a gente espera. E também desafoga um pouco as outras varas. O município de Mutum cresce muito e o poder público não consegue acompanhar esse crescimento, infelizmente. Mas a terceira vara é uma forma do poder judiciário acompanhar um pouquinho esse crescimento de Mutum e a gente conseguir dar um pouquinho mais de celeridade para a atual jurisdição. A criação da terceira vara foi uma das reivindicações do governo municipal junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos magistrados que atuam na comarca, reconhecendo esta necessidade diante da grande demanda de processos. O vice-prefeito Leandro Félix falou desta conquista para o município. É Nova Mutum, uma cidade que recebe as pessoas de braços abertos, uma cidade que cresce muito rápido e parabéns a todas as pessoas que se envolveram, tanto na construção do fórum, desde 2004, quando construiu o primeiro fórum, foi um trabalho da sociedade. Então, nós agradecemos todas essas pessoas que se envolveram nesse trabalho. O resultado está aqui, então cada vez crescendo e nós recebendo mais. Então, hoje é a terceira vara e no próximo momento, com certeza, a quarta vara, a quinta vara e vamos desenvolvendo. A promotora de justiça, Ana Carolina Fernandes, também falou da importância da terceira vara para a comarca. Era algo que nós esperávamos já há algum tempo e apesar da terceira vara ter sido instalada, o fato de ainda não ter o titular, o trabalho ainda não estava sendo desenvolvido como deveria ser. Os dois magistrados estavam se desdobrando para fazer o máximo, mas nós ansiávamos mesmo pela chegada do magistrado titular e ficamos mais felizes por ser a doutora Ana Helena. Nós cremos que o trabalho vai ser primoroso e que nós vamos alcançar os resultados que a sociedade tem esperado.